A romã é uma fruta saborosa e que pode ser usada como molho para uma refeição de carne. Fique atento aos próximos passos para cozinhar esta iguaria para a sua família. Precisa destes ingredientes. Uma romã, um pedaço de carne suína, uma cebola picada, azeite, um pouco de manteiga, sal e pimenta a gosto e um copo de vinho tinto e batata para fazer o puré. A preparação é muito fácil. Coloque a carne numa frigideira em azeite, adicione sal e deixe-a lourar. De seguida, retire a carne e coloque numa assadeira a 200 graus no forno durante 30 minutos. Na frigideira, adicione manteiga, cebola picada, caldo de romã e vinho. Mexa tudo e coloque num coador para o molho não ficar com muitas sementes. À parte, coza batatas e após cozidas, junte leite, pimenta e sal a gosto. Desmague as batatas até ter uma pasta. Sirva a carne com o puré e regue com o delicioso molho de romã.